A GNR desmantelou uma operação de jogo ilegal em vários estabelecimentos comerciais da região. O esquema estava montado a partir de equipamentos informáticos, como tablets, que inicialmente apresentavam uma aplicação para leitura de jornais e revistas, mas selecionando uma sequência codificada de jornais, iniciava-se outra aplicação para jogos de azar. Sete pessoas foram constituídas arguídas nesta operação e sujeitas a termos de identidade e residência. Foram também apreendidos os tablets em causa, telemóveis e um ponto de acesso wireless, tudo em um valor com ronda os 5.500 euros.